O que fazer quando o seu liderado simplesmente não aparece para trabalhar, não te avisa e tem algo importante para ser feito? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Junior Souza e a dica de hoje é uma dica que se já aconteceu com você, eu quero que você marque aqui nos comentários desse vídeo, sim Junior, já aconteceu comigo e eu não soube o que fazer. Compartilha comigo aqui e eu vou deixar essa dica para você, o que fazer quando o seu colaborador simplesmente não aparece num dia onde você tem uma tarefa muito importante para fazer? A primeira coisa que você precisa entender é separar o comportamento da pessoa da pessoa. Às vezes você vai se encher de emoções e vai pensar N coisas sobre essa pessoa, quais foram as razões que afastaram nesse dia. Eu sei que muitas vezes quando acontece isso a gente é acometido de uma emoção muito rápida, porque antes da emoção veio um pensamento, o que eu estou pensando exatamente sobre esse colaborador? Então esses pensamentos é o primeiro passo, a primeira dica, a primeira sugestão para você começar a trabalhar a resolução desse problema, é cuidar do seu pensamento. Porque se você pensar, pô, esse cara matou o serviço, esse cara me enrolou, hoje era um dia especial, tinha muitos trabalhos, tinha muitos serviços, tinha que entregar um projeto, ele não veio, deixou a desejar, que emoção isso gera em você? Diante dessa emoção você vai ter um comportamento e vai atingir um resultado. Então a primeira coisa, controle seus pensamentos. Segunda coisa, se o seu colaborador tem esse comportamento de não avisar você que ele vai se ausentar da empresa, ajoelha no milho e chora, a responsabilidade é sua, líder. Você precisa entrar em ação através de feedback, ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de desempenho e você trazer para o seu colaborador exatamente o que você espera dele. Se o seu colaborador hoje deixa você na mão, ajoelha no milho, a responsabilidade é sua, você está deixando em algum momento algo em aberto, uma lacuna em aberto. Pode ser um feedback, passar para o seu colaborador o que vai acontecer no dia seguinte e de quão importante é a presença dele na empresa. Tudo isso é responsabilidade do líder. Assim como numa palestra, se um palestrante está dando uma palestra e a pessoa parou de prestar atenção na palestra e foi mexer no WhatsApp, a responsabilidade é do palestrante puxar a atenção da plateia dele, a responsabilidade de desenvolver o seu colaborador é sua. É unicamente e exclusivamente sua. E detalhe, você não vai fazer isso, líder, por você. Você vai fazer pelo bem da corporação, pelo bem da organização, pelo bem da empresa. E não importa o tamanho da empresa, seja uma multinacional cheia de processos e procedimentos, seja numa empresa familiar, onde eu tenho acesso direto com o dono, ou acesso direto com os colaboradores. Líder 360, controle seus pensamentos, organize seus pensamentos. Qual é a verdadeira visão que você tem sobre você? Como é que você é descrito em uma palavra, uma frase? Coloque aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Como é que você acredita que você é descrito pelos colaboradores que estão ao seu redor, pela sua equipe? E se você está tendo uma descrição não tão satisfatória, não tanto quanto você desejava, qual é a palavra que você quer ser descrito a partir de hoje? E se você tiver a certeza do como você quer ser descrito, você vai saber quais são as ações efetivas e massivas para poder mudar essa visão que os seus colaboradores têm sobre você. Líder 360, assuma a responsabilidade sobre suas responsabilidades, faça a diferença, mostre para o seu colaborador o que realmente você espera dele. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.